Mencionei no vídeo que é da Imonit, que iria tratar sobre Run Levels em um vídeo a parte, e aqui vamos nós, partiu! Você encontra canecas térmicas, adesivos e camisetas estampadas da sua distribuição Linux favorita e muito mais na Jill Store. Run Levels, que traduzido seria níveis de execução, são funções em que cada Run Level é representado por um valor, ou seja, um número. E cada um desses números possui uma função específica no sistema operacional. No total, temos 7 Run Levels, que vão de 0 a 6. No exato momento, seu sistema operacional está rodando sob um desses números, que, como você deve estar assistindo a esse vídeo, provavelmente seja o 3 ou 5. Daí você deve estar se perguntando, e como é que sabe o que é o 3 ou 5? Como eu faço para saber qual Run Level o meu sistema operacional está rodando agora? Qual a função de cada um deles? E como faço para utilizá-los? Bom, seu sistema deve estar rodando sob o Run Level 3 ou 5, porque o 3 é o número para multi-usuário com suporte à rede, e o 5 para a interface gráfica. Faça o seguinte, abra o terminal, digite o comando Run Level, e poste aqui nos comentários qual Run Level sua distribuição está utilizando nesse exato momento. É através do comando Run Level que sabemos qual o Run Level atual do sistema. Para facilitar o seu aprendizado sobre para que cada um desses números serve, ou seja, para que cada Run Level serve, vou trabalhar em uma regra que pode ser, de repente, fácil para você memorizar. Ou pode ser que não. Bom, a experiência como professor me ensinou que pessoas têm modos diferentes de aprendizado. Mas, bom, vamos lá. Tente focar no primeiro e no último número, o 0 e o 6. Lembrando que 0 é sempre o primeiro número. Isso porque o 0 serve para desligar o computador, e o 6 para reiniciá-lo. Fechou? Existem também outras opções para desligar e reiniciar o computador pelo terminal. Como o comando Shutdown, com opção "-H", o comando Hot, e o comando Power Off. O Ministério da Saúde adverte. Muito cuidado com o comando Power Off, pois ele desliga sua máquina de uma forma abrupta, como se estivesse puxando um cabo de energia. E para reiniciar o computador, temos o comando Reboot, e o próprio comando Shutdown, com opção "-R". É possível fazer as mesmas coisas com o comando Systemctl, do Systemd, conforme mencionei no vídeo, o caso Systemd, Utilizando as opções Systemctl Power Off, para desligar, e Systemctl Reboot, para reiniciar. Dando continuidade aos outros Run Levels, agora que conhece dois deles, o número 1 é o modo, digamos, mono-usuário sem acesso à rede. É o usuário root, ou root em português. O usuário administrador do sistema, que é utilizado para tarefas administrativas. Essa opção pode ser vista ou ser selecionada na tela do Grub, que serve inclusive para realizar reparos no sistema operacional. O pessoal costuma brincar dizendo que seria a opção modo de segurança do Windows. Basicamente é isso mesmo. Serve aí para memorizar. O Run Level 2 é o multi-usuário sem suporte à rede. Assim como o Run Level 1. Com a única diferença é que o 1 é mono-usuário, e o 2 multi-usuário. Ambos sem acesso à rede. O Run Level 3, assim como o do 2, também é multi-usuário. Porém esse com suporte à rede. Sacaram a diferença do 2 para o 3? É que um não possui rede, e o outro possui rede. O 4 é dado mais ou menos assim. O Ministério da Saúde adverte. Usar o Run Level 4 é prejudicial à saúde do seu sistema operacional. Evite utilizá-lo sob quaisquer circunstâncias, senão você vai ó... Ai sai daqui fogo! Você está me atrapalhando caramba! Na verdade, esse Run Level é definido para propósitos especiais. E finalizando a lista de Run Levels, o Run Level 5 é o X. Que como mencionei no vídeo sobre Dimons, é o servidor gráfico. Vale mencionar que esse padrão de Run Levels é do Linux Standard Base. Dentro dessa lista de Run Levels, a distribuição Debian, por exemplo, trata Run Levels de forma diferente. Bom, na verdade, um pouco diferente. Tendo o 0, o 1, do 2 ao 5 e o 6. O Slackware já possui um padrão um pouco mais diferente, como pode ser verificado na lista abaixo. E o Gentoo também possui a sua lista um pouco diferenciada. E em vários Unix, essa lista altera um pouco. Já o SystemD, possui uma forma diferente de trabalhar com Run Levels, que ele utiliza Targets com nomes ao invés de números. Bom, trabalha com números também, mas com nomes se torna um pouco mais fácil de administrar. Para conferir o Run Level atual do sistema operacional com o SystemD, você utiliza o comando Systemctl, getDefault. Finalizando esse vídeo, termino com o comando init, que é exatamente o comando utilizado para alternar entre Run Levels. Inclusive, você pode fazer um teste quando for desligar o computador hoje. Lembre-se que 0 serve para desligar o computador. Daí você utilizará o comando init 0. Para isso, beleza? Ou comando telinit 0. E é isso aí, camada. Eu espero que tenham gostado. E se gostaram, não esqueçam de curtir e compartilhar esse vídeo. Adicionarem aos seus favoritos, também para dar uma ajuda a divulgar esse vídeo. E assim você também acaba compartilhando conhecimento. E se não é inscrito, não deixe de se inscrever para ficar sabendo de mais novidades aqui do canal. Beleza? Informações na descrição desse vídeo. E é isso aí. Um abraço e... Falou! Um abraço e um abraço e um abraço e um abraço.